Eu pude ouvir o choro. Eu acho que o que mais acontece hoje em dia é que as pessoas não têm acesso. Então, é difícil você gostar de alguma coisa que você não conhece. Diria que é uma coisa praticamente impossível, né? E eu acho que, a partir do momento que as pessoas têm acesso, uma grande parte delas gosta, como eu. Quando eu tinha oito anos, ouvi o Altamiro Carrilho e simplesmente gostei. Achei uma coisa fantástica. No meu tempo de infância, eu ficava em casa, fazendo lição de casa, quando eu fazia, ouvindo rádio. Minha mãe sempre fez o serviço de casa ouvindo rádio. Então, eu lembro do Vicente Leporace, na hora do Trabuco. Então, a gente teve muita música. Eu sempre escutei muita música, por causa da minha mãe. E eu queria isso para elas também, porque, na minha juventude, eu passei a escutar discos e explorar a música popular brasileira, com aquela coleção da Abril. O negócio, para mim, foi muito importante. E eu queria que isso para elas, porque depois eu tive acesso na escola, a tocar com amigos, tocar bossa nova, samba e tudo mais. Eu queria isso para elas. Eu queria que elas passassem o que eu passei de bom. Então, não foi a intenção que a gente... de elas se tornarem profissionais e nada disso. A intenção é que elas brincassem, que elas se divertissem com a música e que a música fosse um fator de união. E, graças a Deus, deu certo. Muito bom. Isso já responde um pouco a pergunta do Gutierrez, da Colômbia, que está aqui na plateia, perguntando por que as três irmãs escolheram o caminho da música e se houve pressão externa para isso. Parece que uma empurradinha só, não é? Antes de eu ter começado esse projeto com 15, foi um pouco antes. Foi, acho que, com uns 13, 14 anos. Eu ouvi um monte de músicos. Músicos que conheceram o Benedito e que deram depoimentos. Eu também tive acesso a esses programas de rádio que são geniais e falam muita coisa. E fonte escrita também, livros. Mas acho que o mais legal são os depoimentos, é saber o que o músico, o que o Dino, que tocava com ele, tinha para dizer do Benedito. O que o Jorginho do Pandeiro, que não tocou com ele, mas é irmão do Dino, tinha para dizer do Benedito. Eu acho que isso... Eu também tive acesso a uns depoimentos do Canhoto. Eu não pude conhecer o Canhoto, porque ele morreu já faz um bom tempo. E ele tinha um carinho imenso pelo Benedito Lacerda. E todos os músicos do Benedito se referiam a ele como seu Benedito. Ninguém chamava de Benedito ou Lacerda. E eles têm um carinho muito grande. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que tocar com elas é mais fácil, né? Porque elas conduzem tudo ali e você só vai atrás. Você só acompanha. Só acompanha, tranquilo. Muito bem. E o cavaquinho normalmente faz solo, um monte na roda e tudo, né? É, mas nesse caso aqui, só acompanha mesmo. Você divide os solos com a Elisa também, que faz um monte? Não, não. Não, você só acompanha. Não, já tem duas. É que tem duas linhas de cavaco. Tem a linha, por exemplo, a do Canhoto, que é o cavaco de centro, que o Canhoto era o cavaquinista do Benedito, que é essa parte que o Getúlio faz, que ele preenche, faz harmonia e ritmo. E aí depois, mais tarde, surgiu o Valdir Azevedo, que fazia solo. O Valdir não acompanhava, mas ele tinha um cavaquinista de centro no conjunto dele. É um instrumento que é fundamental. É uma ponte, por exemplo, do pandeiro com o violão. É um instrumento que liga o ritmo e a harmonia. Eu comecei com oito, a Elisa com oito, e a Lia com oito. A diferença é que a Elisa começou com oito direto no bandolim, no choro. E eu e a Corina demoramos uns dois, três anos. A Corina começou com dez, e eu comecei com onze anos. A gente começou mais tarde. Hoje à tarde, a Elisa contou uma história muito divertida aqui, porque esse programa, esse show e mais essa entrevista, e a entrevista que a gente faz à tarde, vão todos para o Sesc TV, onde a gente faz toda sexta-feira um especial, que é o Instrumental Sesc Brasil. E hoje à tarde, elas estavam contando várias histórias divertidas, e a Elisa contando como é que ela começou a pedir um instrumento também para participar da Roda de Choro. E eu queria que você contasse de novo essa história aqui, que as meninas já estavam na roda, e ela vinha acompanhando. É, porque a Corina começou a tocar flauta, e o papai comprou um pandeiro para acompanhá-la. E o meu tio, daqui de São Paulo, o tio Alexandre, às vezes ia para Porto Feliz para tocar a Bossa Nova. Daí ficava o papai, a Corina e o tio Alexandre tocando, às vezes eles até colocavam, deixavam o som elétrico, né? E eu ficava aguada para tocar, mas eu não sabia nada, não dava para participar, eu queria participar. Aí é por isso que eu comecei a tocar também. E uma coisa engraçada, que ela era pequena, e aí ela queria que eu ensinasse música, ela nem falava direito, mas ela queria que eu ensinasse ela a ler partitura. Aí eu fazia as bolinhas e falava, então é isso, 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 agora lê. Eu não vou fazer isso, você não é minha mãe, você não vai ler em mim, eu não quero fazer, me ensina a tocar. É, e aí eu não sei de onde que ela tirou isso. Era uma música da escola, não lembro mais também. Ela pedia um bandolinho para os meus pais. E aí, no fim, eles foram falar, meu pai foi falar com um professor nosso de música, Paulo Costa, que acabou falando, não, compra um cavaco, que é mais fácil para ela começar a aprender e tal. Ela ganhou um cavaquinho, mas depois voltou para o bandolinho, né, Elisa? Eu aprendi a usar uma corda especial que se chama superlona, que é uma corda de nylon encapada em níquel. O som dela é mais abafado, porque no violão de sete coras, como você tem que fazer muita baixaria, se você tiver um som que se propaga muito, ele acaba embolando. Então, eu aprendi a usar essa corda, que tem um som mais sequinho, e o meu violão, que é um do solto, também já tem esse som mais seco. Então, inclusive, o meu violão, quem escolheu foi o Dino, que meu professor era amigo dele, e, através dele, foi ele que escolheu. Atualmente, eu acho que é difícil você encontrar quem siga a escola do Dino, tá? Você acha mais violões de sete coras modernos, fazendo uma música mais contemporânea, fazendo um baixo mais diferente. Mas você ainda acha músicos tradicionais, que nem o Luizinho, o Israel, o Galiardi. A Lia. É, eu procuro tocar essa linha mais tradicional, que eu gosto mais, essa coisa mais simples. A gente começou... Eu comecei na escola municipal de Porto Feliz. Aí, estudei lá até uns 12, pai? Até uns 12 anos. Meu professor de flauta, meu primeiro professor de flauta, não era nem flautista, ele era clarinetista. E eu fui, acho que... Parece que eu fui a primeira aluna de flauta da escola. E aí, depois, com 12 anos, eu fui para Tatuí. Aí fiz a parte de música erudita, terminei teoria, enfim, tudo lá. E depois fiz uns dois anos de música popular com o Paulo Flores, que era o coordenador do curso. E foi com ele, inclusive, que eu fiz o projeto do Benedito Lacerda, porque, com 15 anos, eu não podia fazer o projeto sozinha. não me deixavam nem me inscrever, né? Conta aí, Elisa. Eu comecei... Eu tocava em casa. Aí, depois, eu fui para Tatuí direto também. Comecei tendo aula de bandolim com o Altino Toledo, que é do curso popular de choro. E o clarinete na área de clássico. Fiquei, acho que, um ano ou dois anos. E depois... Clarinete. É, um ano ou dois anos. Aí, depois, a gente veio para São Paulo e eu tenho feito aula com os músicos mesmo, nos chorões. Está aprendendo tocando, né? É. Eu também comecei em Porto Feliz, fiz flauta doce. Aí, eu comecei com o vilão clássico, com o Tuto. Aí, eu fui para Tatuí, tive aula com o Plínio Vital, com orientação do Edson Lopes, que é um concertista. Depois, eu vim para São Paulo, tive um pouco de aula com o Luizinho, Luizinho de Sete Cordas, e aí, eu fui ter aula com o Galiardi. A gente pega as partituras originais. No caso da Alatur, que a gente pegou a partitura original para piano. Aí, vai transcrevendo a harmonia, os acordezinhos que eles faziam. E aí, depois, começa a trabalhar em cima. Tem uma música de Bach também, que a gente toca, que é a área para a quarta corda, que a gente pegou a partitura da suíte, a gente pegou a partitura da suíte inteira e transcreveu as vozes. No caso da partitura do Bach, a gente não modificou nada. São as vozes exatamente como ele escreveu. Na do Mozart, tem pequenas modificações. Agora, Elisa, essa coisa da composição, hoje à tarde também você estava falando, que compõe meio que sem parar. E quando vão olhar para você, você está lá no sofá já fazendo uma música nova, não sei o quê. Isso se dá desde quando? E como é para você isso? Você tem referências? Isso é uma inspiração que pinta para você? Já tem um método? Acho que eu comecei a compor com uns oito anos mesmo. Logo que ela começou a tocar. Depois que eu conseguia já segurar a paleta direito, eu comecei a compor já. Porque, como eu toco o dia inteiro, eu fico tocando os instrumentos, eu canso de ficar tocando as mesmas músicas, ou ficar tirando a música da partitura. Aí eu comecei a brincar com o instrumento e montando melodias. E é assim que eu comecei a compor. Até hoje é assim. Conta da música de Nazaré, como é que você fez? Ela fez uma homenagem ao Nazaré. Essa foi a maneira mais diferente que eu compus. A gente estava indo para Sorocaba, e no carro, na ida, veio uma musiquinha na minha cabeça e eu comecei a ficar assobiando. Aí eu fiquei com medo de esquecer, eu tive que ficar o passeio inteiro assobiando. Aí eu cheguei em casa e passei para o instrumento. Daí eu achei muito parecida com o tipo de música do Nazaré. Então eu fiz, eu pus em homenagem a ele. Ainda não tem nome, mas vou pensar. E tem uma também que ela compôs no Palácio do Governo. A gente foi tocar para o Serra. A gente estava tocando para o Serra e todo mundo estava conversando. Daí ele mostrou que tinha um piano no Palácio. Aí eu fui, fiquei tocando no piano e todo mundo saiu para conversar. Daí eu fiquei tocando o piano e fui brincando com as notas e fiz uma música. Que não tem nome ainda. Jogando paciência no piano, né, galera? Não estou fazendo nada, vou fazer uma musiquinha aqui.